Faltam quinze minutos para as sete da manhã. Jornal da CBN Na edição de ontem do Jornal da CBN, nós chegamos a iniciar aqui uma entrevista sobre envelhecimento e universo digital, mas por um problema técnico. Acabamos não conseguindo seguir em frente na conversa com o fonoaudiólogo Jason Gomes, que vai apresentar um trabalho dentro desse tema no vigésimo primeiro Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia em Porto de Galinhas, que já está em andamento. Então hoje retomamos o contato com o Jason Gomes, exatamente para que a gente complemente estas informações. Jason, muito bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte da CBN. E que a tecnologia esteja a nosso favor hoje. Tomara, né? Jason Gomes, por que a preocupação da inclusão dos idosos nas tecnologias digitais? Olha, Milton, a gente ficou, a gente pensou, ficou com essa preocupação, muito porque se a gente pensar em todas as atividades que a gente tem atualmente, né? Seja econômicas, políticas, culturais ou sociais, elas estão imersas nas tecnologias, né? Praticamente tudo é atravessado pela tecnologia. Eu sou ouvinte da CBN, de vez em quando estou ouvindo de manhã e a gente ouve o Mundo Digital, que é o intervalo de Siqueira e acho que o ouvinte pode se dar conta da quantidade de coisa que a gente faz que é atravessada pela tecnologia, né? Mas isso também acaba, muitas vezes, gerando uma forma de exclusão, que é a exclusão digital. E quem muito sofre nesse processo são as pessoas mais velhas, porque, infelizmente, elas ainda estão um pouco ao largo, elas passaram um pouco ao largo dessa evolução toda, né? A gente precisa lembrar, Milton, que boa parte dessa população viveu a juventude em um momento que a tecnologia não atravessava a nossa vida como ela atravessa hoje, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente faz alguma pesquisa, quando a gente vai buscar alguma informação, hoje a gente geralmente procura no Google, né? Pois não. Não, pois é. E qual é a melhor forma de incluir os idosos? Quer dizer, qual é a resposta que vocês conseguiram encontrar ou você conseguiu encontrar desenvolvendo esse trabalho? Olha, a gente teve uma preocupação muito grande de não fazer só um curso, né? Assim, ah, vamos fazer um curso pra eles aqui, como é que mexe no Word, como é que mexe no Excel, alguma coisa assim. A gente teve sempre uma preocupação muito grande de fazer um trabalho que fosse muito atento às necessidades dessa população, né? Então, a gente começou o trabalho, a preocupação inicial foi de mostrar pra eles que era possível poder mexer no computador e que não era algo tão assustador. Uma fala muito comum no começo do trabalho, a gente fez um bate-papo antes de começar a mexer de fato no computador. Era de que eles nunca tinham mexido, que eles tinham medo, que eles já tinham visto o neto mexer, né? Mas que eles nunca tinham se sentido no direito ou na possibilidade de poder mexer com o computador, né? E uma coisa, uma das falas que apareceu foi que eles só toparam fazer o curso, né? A gente chamou de oficina, na verdade, de aproximação ao letramento digital, porque era um trabalho específico pra eles, né? E que eles não estariam tomando o lugar de uma criança ou de uma pessoa mais jovem. E o que tá, é uma fala muito comum e que o que tá por trás é um pouco a ideia de que, se eles passarem a fazer o uso de um curso, alguma coisa assim, eles vão estar tomando o lugar de uma pessoa mais jovem. E foram necessárias adaptações para que houvesse essa inserção? Foram, sim. A gente teve que mudar algumas configurações no computador, né? Porque, por exemplo, a velocidade do cursor, ela é muito rápida pra quem nunca mexeu, né? Quem tá acostumado, né? Acha que é tranquilo. Mas quem nunca pegou em um mouse, e mesmo essa população que já tem algumas questões de movimento, movimento, às vezes é um pouco mais brusco, muita gente nunca mexeu com o movimento que é muito delicado do mouse, né? Um simples movimento que a gente faz, o cursor, às vezes, já vai pro campo. Então, a gente diminuiu a sensibilidade, diminuiu a velocidade do clique duplo, e deixou a resolução da tela de uma forma que as letras pudessem estar um pouco maior, né? E há como medir o impacto na qualidade de vida dessas pessoas depois de passarem por esse processo? Sim. E acho que isso foi o resultado muito legal desse trabalho que a gente fez. Conforme eles vão se sentindo mais confortáveis e mais à vontade para vestir no computador, a gente vai percebendo uma mudança com relação à própria vida, né? Eles vão se mostrando mais à vontade com o computador, mas a gente vai perceber, no início, assim, a gente, quando a gente fez as perguntas iniciais, a gente tinha a sensação de que eram pessoas com mais de 90 anos e já têm muitas possibilidades de pensar na vida de um jeito produtivo. Só um esclarecimento. Claro que tem muita gente com mais de 90 anos que tem uma vida muito produtiva, né? Mas a sensação que a gente tinha é de que era mais ou menos nesse lugar que eles estavam, de pessoas que já não podiam mais pensar a vida de um jeito produtivo, nem de planejar coisas no futuro. E essas percepções iniciais de não se sentirem pertencentes ao universo da tecnologia ou de terem medo, elas foram sendo desconstruídas aos poucos e foi dando lugar a novas representações deles mesmos. A gente foi vendo o quanto eles começavam a desejar mexer no computador, a comprar um computador pra eles e não pro neto, né? A querer acessar a internet, a busca de informação. Teve uma senhora durante o trabalho que falou, olha que legal, acho que a gente tem até uma possibilidade de poder contar as histórias do bairro, que era muito diferente do que é hoje, né? Não, perfeito, não, perfeito, interessante ver como de uma maneira rápida se consegue ter um avanço nesse cenário. Quando a sociedade passa a pensar nisso de uma maneira mais ampla, mais aprofundada, o quanto se pode avançar. Feitão? É, não, só pra, acho que uma coisa que ficou muito clara é que quando a gente insere essa população dentro das práticas que a gente tem, e o computador é só uma delas, né, não é que o computador foi um dispositivo milagroso, mas acho que quando a gente possibilita pra eles acesso às práticas que a gente tem, de uma forma atenta às necessidades próprias desse momento, da velhice, a gente contribui pra uma vida social mais produtiva, né, Milton? E isso é qualidade de vida, né? Você ter um cidadão que se sente pertencente a esse momento e podendo fazer uso das práticas mais contemporâneas, é também um cidadão que tem uma qualidade de vida melhor. Isso em todos os ciclos da vida, né? Sem dúvida. Jason Gomes, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN, trazendo um pouco desse conhecimento que foi levantado a partir dos trabalhos que foram realizados com esta população idosa, na ideia de incluí-los digitalmente. Aliás, daqui a pouquinho, assim, o Jason Gomes falou aqui do mundo digital, daqui a pouco nós temos... Obrigado. Obrigado. Obrigado.